Oi galera, meu nome é Zenaína, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês A Jaque viajou com toda a família para Porto de Galinhas Pra comemorar o aniversário dela E ela postou tudo sobre, né, o lugar, é muito lindo Ela postou os pais dela também que foram, eles dançando, gente, coisa mais fofa Vale a pena conferir, ela postou muitos detalhes, as crianças se divertindo E ela tá muito feliz Nada melhor que comemorar o aniversário em família, né Confira aí, gostei E aqui estamos nós novamente pra pegar avião Seu Vico, o que você falou pro seu patrão? Ele vai, gente, no meu aniversário, tava tudo, tudo certo pra ele não ir Tudo certo pra ele não ir, mas ele deu um jeitinho super básico O nenenzinho tá aqui Minha mãe já tá com a prioridade dela no colo Pra enfrentar aquela fila ali, ó Será que eles vão acreditar que é teu? Tá, a gente vai fazer o filho que tá no meu colo Olha a minha aparência Tá indo Ai, eu tô feliz que é aniversário da minha mãe amanhã, sabe, gente? Estão levando os presentes, vocês? Esqueceu? Ah, então tá Obrigada O meu biquíni, claro Aê, minha mãe me deu um maiô preto, bonito, gente Obrigada, Rose Muito obrigada Agora meu pai ainda não me deu nenhum presente Ele ainda não Ainda falta ele A presença dele, gente A presença não conta A presença Que rico de voo Que rico de voo Passando as informações Que eles vão no voo separado Eles vão em outro, gente Não é no mesmo horário que o nosso É daqui a pouco O nosso é o primeiro Aí tem 15 minutos Nós vamos parar lá em Nova York Beijo, até Recife Qualquer coisa chama A gente tá em cima O Dom dormiu com o balancinho do meu colo O John John tá aprontando Carinha de sapeca Só aguardando, gente Pra gente entrar dentro do avião Vai ser a nossa primeira vez em Recife Nunca fomos Nunca fomos É o quê? Quem que você vai encontrar lá em Recife? É minha escola Quem? Escola Escola? É Gente Esse gosta da escola, hein Quem que tu vai encontrar lá? Uma pessoa, filho Que você vai encontrar Quem é? Coisa Ó A moça A moça? Era a moça Tá bom Os primos que você vai encontrar Que eu tô falando Quem são os seus primos? Vale e boa Vale e boa Eles tão lá te esperando, tá bom? Bora Bora? Calma, tem que esperar o avião O avião tá devagar Um tempo mesmo? Vamos? Chegou aquela fase, né? É Tem que fazer tudo Vai ter, né? Vai bater, né? Sou Deus Sou Deus Daqui a atropelar a mamãe ainda Vai pegar o chocolate lá e andou o avião. Vamos lá? Vai! Bora! Bora! Esse aqui, galera, é o hotel Marupiara. Que fica aqui em Porto de Galinhas. Primeira vez da gente aqui. Já falei isso, gente. Feliz. Estou feliz. Já estava querendo conhecer a Porto de Galinhas já tem um tempão já. E eu vim, ó, logo no meu aniversário. Vamos que vamos. Desculpa, tá. A gente ainda está na recepção. Essa criança viu a piscina. E olha isso. Meu Deus. A gente tem que ir para o quarto primeiro, John. Depois você vai brincar, entendeu? Que vergonha, velho. Chegamos no nosso quarto, Tchau, Tchau. Ih, tem cama para você e para o Dom. Amei. Maravilha. Olha, olha. Tem surpresa? Essa aqui era a novidade que o John não sabe. Sabe quem você vai encontrar aqui? Kang Fupanda, filho. Vou ler essa cartinha aqui, ó, para as crianças saberem o que tem aqui. Está caindo, Dom? Mamãe, estou indo com Deus. Me ajuda, meu pai. Vem, John. Vou ler para você. Mas não cabe. É, já sei até o que ele está querendo, sabe? Uma recepção incrível dessa, né, filho? Que delícia. Olha esse cupcake. Hum. Ela, fome da viagem. Olha o que faz, ó. Eita. Delícia. É. Vai comer todas, você? É? Uhum. Então, tá bom. Vai assim, passinha, amor, vai. Piu, 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 piu. O John e o Noz estavam ali, ó, na recriação do hotel, né? Aí eles ganharam esse livrinho de atividades. Esse aqui é do John, gente. Do Kang Fupanda. Vamos ver aqui a atividade que o John fez. Olha que lindo. Muito fofo, cara. Aí tem equipagem, dá para poder colorir também. Né, fi? Aqui, ó, para ele pintar depois. Muito legal. O Kang Fupanda, eles estão em parceria aqui, ó, com o hotel. Por isso, gente, que eles estão, assim, ganhando, ó. Brindes e mais brindes, né, Júlia? Tem recriação aberta ali no cantinho. Ela estava lá. A gente até juntou com os personagens, vocês viram? Sério. E ela parou também. Ihhh. Eles estão ali até agora. Meu Deus. Ele pulou, assim, pulou. Calma. Você está pedindo calma mesmo? O coração. Ó, Glória. Ele está igual a Glória. Eita. Eita. Que bonitinho. E aí E aí E aí E aí E aí Olha o John Agora é o John Está o John e todo mundo no restaurante aplaudindo aí E aí Ai, bicho E aí Se gostava, deixe mais seu comentário Se é que não é inscrito, se inscreva Se você me dá as notificações E aí